Oi, está começando mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever, vamos para o vídeo Vanessa contou que tomou um fora de Guilherme, o que será que aconteceu? Vamos entender essa história Você já levou algum fora na sua vida? Já Mas você chegar e falar não? Do Jongui? Tá Mas você já pegou ele? Foi o último fora, já, mas foi o último fora da minha mãe Ela sempre foi o tipo de pessoa que desde pequena eu escutava que se eu fosse lésbica ia dar problema E aí, o que eu pensava? E se eu for? Eu juro, gente, eu deitava assim na cama para dormir, isso assim, 5 anos, 8 anos E eu falava assim, mano, e se eu for? Sempre que eu via filme, ou que eu via alguma coisa que me despertasse alguma coisa, eu falava assim, mano Ferrou, porque eu acho que eu gosto muito E aí eu ficava assim, desesperada, e aí eu comecei a negar E ficar desesperada, por quê? Porque teve uma situação com a minha irmã em casa E eu descobri o que que era a minha mãe Aí eu comecei a sair, comecei a ir para a festa Eu nunca fui, tipo, uma pessoa influenciável Eu queria fazer o que eu queria fazer E ponto, ninguém falava assim, você vai fazer Eu falava, não vou fazer Aí teve um dia, sejam assim, crianças Que eu estava em uma festa E chegou uma pessoa em mim, uma mulher E eu fiquei, tipo assim Eu fui, beijei essa mulher e falei Meu Deus E aí minha filha, a partir disso, foi para baixo E aí eu comecei Escondido da minha mãe, coisa que eu não fazia Não fazia nada escondido da minha mãe Aí minha mãe chegou para mim e falou Vem cá O amigo do seu pai veio falar para mim Que o filho dele falou para ele que você pega a mulher E eu falei para ele que não, porque você me conta tudo E minha mãe foi muito honesta Entendi Ela foi muito pura, porque ela sabe que eu contava tudo para ela Então aquilo me machucou Quando eu percebi que eu estava realmente mentindo para ela E aí eu fiquei mal Aí eu comecei a chorar Aí ela, o que que foi? Aí eu falei, é verdade? Aí ela falou, eu não acredito E saiu Eu chorei muito Ela chorou muito também E ela falou que eu não acredito que eu fiz a mesma coisa que a minha irmã Não sei o que, etc, etc Aí depois ela entendeu que eu não contei Porque não tinha espaço para eu contar Sim E se eu contasse, ela ia fazer a mesma coisa que ela fez com a minha irmã Sim Depois de anos ela foi entender isso, entendeu? Mas que bom que ela entendeu Entendeu Na real, sendo muito sincera Eu perdi o meu BVL com mulheres Com uma mulher Era uma menina lá da minha escola A gente queria saber, a gente via rebeldes E a gente, ela era A Roberta Roberta e eu era a Mia A Mia E aí a gente falava, putz, legal beijar e tal E aí a gente falava, pô, quando a gente beijar Acho que é legal a gente beijar bem, né? A gente ia chegar beijando bem E aí eu e ela, a gente treinava Tipo, a gente vivia até o que? Oito anos Aí a gente ia para trás da cama dela E se beijava atrás da cama dela, escondida da mãe Só que aí a mãe dela colocou câmera no quarto Porque ela via que a gente trancava a porta Ficava sozinha há muito tempo E aí a mãe dela chamou minha mãe E aí a mãe dela descobriu que a gente se pegava Eu acho que muitas crianças já tiveram experiências Sim, eu já tive uma experiência parecida Muito, eu era lasbicaça Tá, já pegou alguém e se arrependeu? Você tem que dizer Um, dois, três e... Não, você tem que desenvolver o assunto Ele sabe Ele sabe quem é Calma, caralho Não lembro Então, tinha uma festa de fantasia no passado No Halloween, né, Luquinha? Ele falou, não pega essa pessoa pra mim Só que eu não lembro dele ter falado isso Eu não prestei atenção Eu peguei a pessoa E daí depois ele falou Falei pra você não pegar Essa pessoa enrolada Essa pessoa enrolada E a pessoa não me falou Mas é isso Discussar sobre relacionamento aberto Eu acho que isso é uma coisa que Rola às vezes, gente Se tiver tudo bem pro cara E tiver tudo bem Tipo, pras duas pessoas Que estão no relacionamento E as duas pessoas tiverem maturidade Pra lidar com isso E tiverem... E tiverem bom pra elas Foda-se Eu já... Já tive Já tive A Clara já pisou ali da beirada Pisou? Ou pisa? Já Já A pergunta foi Pisou ou anda pisando? Ou pisará? Eu continuo pisando Não, aberta, aberta não pisa A aberta, aberta não é Porque tem uma diferença Tem várias diferenças É, gente, eu acho que o que o casal conversa E combina Exato É isso